Música Então, essa é a igreja de São Domingos que foi deixado exatamente como ficou depois do fogo como disse a Esmeralda, só foi reconstituído o teto e as imagens, né Esmeralda? Sim Olha gente, muito linda a igreja de São Domingos Padroeiro de Lisboa Santo Antônio, né Esmeralda? Sim, Santo Antônio Padroeiro E estas velas, as pessoas compram uma velinha e vêm aqui acender e pedir um pedido fazer uma reza, uma oração aos santos, quer seja o Santo Antônio ou os outros santos Aqui, olá, temos a Nossa Senhora de Fátima Pastorinhos E as pessoas, como podem ver pela quantidade de velas as pessoas vêm aqui acender uma vela ou para fazer um pedido à Nossa Senhora de Fátima ou para vir agradecer uma graça concedida pela Nossa Senhora tanto vêm pedir como vêm agradecer Ok Aqui é a pia batismal, onde se faz os batismos Temos no quadro da parede São João Batista a batizar Jesus E aí, gente, na estação uma maravilha de loja tipo um supermercadozinho a pessoa que vem na correria, na pressa olha, tem farmácia também e agora nós vamos para o metro vamos pegar o metro e vamos para Baixa Chiado Então, estamos indo para o metro vou mostrar para vocês lá embaixo como é que é tudo muito limpo tudo muito bem cuidado aqui aqui é o túnel o túnel do metro vamos pegar qual linha? A linha azul, né? É azul? Ok Para Baixa Chiado, onde tem o monumento, a estátua do Fernando Pessoa Continuamos a descer para a gente pegar a linha azul aqui dentro tem pastelaria, padaria Sim, tem uma lojinha de cosméticos conheço muito bem E aqui está as catracas do metro para a gente entrar Aqui descemos mais um pouco Mas vamos pegar o mapa aqui das linhas Reboleira Vamos pegar o metro no sentido Reboleira para ir para Baixa Chiado Então, lá vem o metro que é o metrô, né? Aí no Brasil Aqui se fala metro mas a gente já acostumou tanto a gente fala metro também Vamos entrar vamos descer na Baixa Chiado para apresentar para vocês Hoje o metro está vazio com pouca gente É o horário, né? Gente, aqui na Baixa Chiado tem as escadas rolantes e tem as escadas Olha É mesmo muito alto A hora que acaba essa começa uma mais alta ainda Vejam só quanta escada, gente Vamos lá Veja, gente, de novo Mais escadas Vamos lá Mais escadaria Aqui é muita escadaria mesmo Essas são as últimas escadas Hello Esmeralda Chegamos Mas ainda não acabou Ainda tem mais escadarias para subir Vamos lá Olha, gente Chegamos no Largo do Chiado É isso Lugar lindo Maravilhoso Muita turista Muita gente A brasileira do Chiado A brasileira do Chiado O café-pastaria Muito bem frequentado, né? Muito bem frequentado Muito famoso A brasileira do Chiado Muito antigo É, muito antigo Muito antigo A estátua De Fernando Pessoa O Fernando Pessoa Olha, a Regina A minha querida Eu estou agora sentada ao lado Tio Fernando Pessoa Grande escritor Marco de Lisboa Regina, muito bem Aqui a brasileira do Chiado Primeiro centenário A brasileira De 1905 a 2005 Sem avisar Ali, na brasileira Vamos mais acima Vamos mais acima, né? Mais mais acima Madonna de Loreto É Igreja de la Madonna de Loreto Uma igreja italiana Feita por católicos italianos Uma imagem grande Santo expedito Santo das causas justas E urgentes Aqui é o Largo do Camões 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 Grande poeta Que escreveu os museus Está ali A mista da tabela em cima Sim Ali em frente Aquele prédio ao fundo Era antigamente O consulado brasileiro Já não é mais Já não é mais Era ali em frente Olha os elétricos Só elétrico aqui Já há três Muito turismo Graças a Deus Reabriu tudo Graças a Deus Olha Que lindo que é esse lugar Esse Largo do Chiado É muito lindo, gente Você olha para o lado Cada lado que você olha É uma coisa mais linda E mais curiosa Miralda Nós vamos para onde? Agora vamos Aqui estamos no Calheiriz É seguir o Camões Vai ser chiado Chiado Camões Calheiriz Vamos Até o início do Bairro Alto Ok Início do Bairro Alto O famoso Bairro Alto Que os turistas Tanto amam A noite no Bairro Alto Deixa mesmo Pessoal todo animado Este é o Arco Da Rua da Rosa Da Rua da Rosa Olha, gente Que interessante A gente passa aqui no Arco Já entra aqui Numa rua Olha Rua da Rosa Chamada Rua da Rosa A partir daqui É tudo Bairro Alto Ah, é tudo Bairro Alto A partir daqui É, a partir daqui É tudo Bairro Alto É só bares Bares Discotecas e bares Duvadeiras à noite Até aqui para o lado Rua da Bica De Eduardo Belo Rua da Bica Estes são elevadores Que trazem as pessoas Para baixo e para cima Como isto é muito íngreme A subir Sim Pertencem dar carris E então Levam as pessoas Para baixo e para cima Pagas bilhete à mesma Ou o passo Se tiveres o passo Entendi E há pessoas que moram Nestas casas Está vindo um ali, né? É Está vindo um E está um E para lá Esse elevador Que é geral da fala Esse vai dar a Santos Ah, sim Lá embaixo Aqui é Santos Sim Esse elevador Que a Esmeralda Falou É um elevador Diferente Ele parece Mais um elétricozinho Olha É Nós chamamos Exatamente É É o elevador Que leva o pessoal Até mais embaixo Vai até Santos Vai até Santos Esse elevador Olha, gente Lá ao fundo É o armazém Do Chiado, né? É Armazém do Chiado É como se fosse Um centrinho comercial, né? Sim Sim É, já vamos chegar lá Vamos dar uma olhadinha Mostrar para vocês Ali abaixo O armazém do Chiado E aqui logo No meio da calçada Tem uma entrada E aqui nessa entrada Ali está a Esmeralda Já entrou Aqui nessa entrada Tem vários restaurantes Que os turistas Frequentam muito Então é aqui É assim Nas traseiras dos prédios Eles fizeram Este era um pátio Onde eles fizeram Uma zona de Restaurantes Esplanadas Ok Um dia de verão É um lugar muito aprazível É um lugar muito, muito agradável Para se ter uma refeição Ao almoço Ao jantar Amigos Namorados E aqui a gente sai Para a rua de novo E vamos em direção Ao Chiado Ao armazém do Chiado Gente, o armazém do Chiado É um shopping Para fazer compras É um shopping Tem restaurante Tem restaurante E tem a rua que desce Cheio de lojas Cheio aqui E dar ao Recil Isso Vamos descer aqui Então Aqui uma rua também De muito comércio Descendo aqui O armazém do Chiado Lá em cima Vocês estão a ver O pessoal Andando Caminhando Naquela passadeira Que é o elevador Né Esmeralda? Sim Aquele frio que nós vimos O elevador Que nós vimos Que sobe Que eu disse Que tem um restaurante Panorâmico lá em cima Sim É aquela parte toda Ok Olha gente Que legal Esse carrinho aqui Antigo Que é uma Lisboa Cidade do Fado É Lisboa Cidade do Fado Ele vende CDs Gente É relíquias Né Aqui o elevador De perto Olha Lá em cima Tem uma vista Panorâmica Da cidade Trás Temos novamente O castelo Ao fundo Ao fundo do castelo Amém Amém Amém